O Maranhense conhece esse vídeo Eu vou descer o legião E o rei, a galera joga a mão em cima Tá madrindo? E o rei, a galera joga a mão em cima E o rei, a galera joga a mão em cima E o rei, a galera joga a mão em cima E o rei, a galera joga a mão em cima E o rei, a galera joga a mão em cima Muitíssimo obrigada A nossa cultura agradece Vamos no lambadão que essa galera tá pegando E o rei, a galera joga a mão em cima